o leocin deixa o like aí molecada vambora partiu o que que houve do céu tem uma luz ali velho e eu lembro que eu assisti até isso aqui tem um cara ali ó que será que tá vindo pra cá porque ali faz parte da fazenda ainda pode já é só a nossa fazenda tá ligado que eles estão fazendo é o tiago até aí a gente tinha que é o tiago que tá ali o bruno quem tá aqui é só de susto que porra é essa vai dar um vagabundo que que é isso não é bem vindo ao esconderijo secreto que o que eu sei que é isso fala pra ele bruno vai ali a barraca rápida demais vai ver vai ver deixa o like aí viu deixa o like aonde já Fala, Tiago Ah, mano, tava, sei lá Tava com uns pensamentos meio estranhos ontem Aí eu achei melhor não Deixei quieto Pô, seu cavalo tá muito estranho, mano Não sei, ele tá arrastando o chão Olha lá Tá aí Sai caramba Mel, vem aqui, vem aqui, tem um bagulho ali, ó Olha lá, viado, o bagulho que eu falei pra você que apareceu pra mim Vem cá, vem, vem cá ver Não é zoeira, não é zoeira, ele tá pegando seu cavalo Olha lá, viado Olha aqui na cama, olha lá Um palhaço agora Sai da ele Olha lá o cavalo, por isso que o cavalo tá com medo Olha lá, olha lá Eu falei que tinha um bagulho, viado Olha o cavalo, tá vendo o cavalo, tá doido Por isso que ele tava com bate-se-ba Ixi, eu encontro até o cabreço do bagulho Olha o jeito que ele tá, mano, olha o jeito que ele tá Ele tá morrendo de medo, mano Ele estragou meu freio, ele cortou meu freio, mano Não consigo mandar de cavalo mais Olha o cavalo tá Olha lá o jeito que o cavalo tá, mano O cavalo quer dar uma chifrada O cavalo tomou cocaína Olha o olho dele, velho, ele tá morrendo de medo Olha o tadinho dele, ele tá morrendo Olha o olho dele, tá vendo? Nossa, o capeta veio aqui Olha o jeito que o cavalo tá, mano Tô com um pouquinho de medo Mas vai dar tudo certo A gente já compou várias vezes, nunca deu nada Então, até amanhã Fica com Deus Boa noite, meninos Boa noite Salve, Carol Bom dia, bom dia, rapaziada Mano Tamo junto O que eu passei de fio nessa noite foi brincadeira Parece muito da série do JC É, o João Caetano Nossa, falando em frio Eu tô é com calor Irmão Cadê meu cavalo? Cavalo subiu Cadê meu cavalo, viado Sai, sai, sai Cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Viado, mano Do céu Cadê meu cavalo, velho Eu levou o bagulho, viado Mentira, mano Aqui, as patas aí, ó Foi embora, viado Mentira, viado O que é isso aqui no chão? A ferradura do cavalo Aqui é a ferradura Mentira, viado A ferradura dele, velho Olha aí Mano, o que aconteceu, velho? O cara levou no cavalo Levou A ferradura do cavalo Vamos subir, vai, vai, vai Vai subir Pera aí, viado Vamos subir, vamos todo mundo subir, então Os bagulho ficam tudo aqui, mano Ele arrancou tudo Esse aí, velho, seu cavalo? É É o freio do cavalo É o freio do cavalo Arrebentou, ó O freio Aqui é a parte do freio O que é que cortou? A outra parte E aqui é ferradura, velho Vamos subir, vamos falar pra rapaziada Por que não subiu, mano? Calma, ó Não, por que é o seguinte Onde não botou o bagulho pra folha? Ou se o cavalo escapou de medo Ou o bagulho pegou ele Mas ele escapa de medo e corta o freio? É um dos dois É Se ele escapou, ele vai estar por aqui Entendeu? Calma Virado, meu cavalo, mano Mas peraí, tem um palhaço na fazenda e o capataz? O capataz é um outro palhaço Entendi Mano Pelo amor de Deus, viado Porque aqui é muito grande, não dá pra saber, tá ligado? Pelo amor de Deus, viado Não, pra cá ele não foi Ou ele pode estar no meio da floresta também Rapaziada, é o seguinte, mano O capataz é outro palhaço Mano, o cavalo sumiu, velho Sumiu Mano, eu A ferradura Chegou Vem com a ferradura do cavalo O que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Olha, mano Fica mó estranho, mano Essa blusa aqui Eu vou trocar Peraí, eu vou trocar essa blusa Mano, eu acho que meu cavalo escapou, tá ligado? Ele arrebentou o freio E arrancou a ferradura Alguma coisa que tava aqui Tava assustando ele, tá ligado? Acho que foi aqui Ou ele roubou o cavalo Ele pegou Ou ele fugiu Porque ficou assustado Mano, olha isso aqui, pai Mano, isso aqui, rapaziada Ó, está arrebentado, ó Quem tem de cavalo Viu que tá arrebentado aqui Ele escapou, ó Escapou a parte onde eu seguro o cavalo Escapou o freio E aqui, ó Onde que fica a testeira dele e a orelha, ó Também está cortado A ferradura dele soltou Mas eu acho que foi Ô mano, essa ferradura Ou foi porque ele ficou muito assustado, tá ligado? Ele ficou batendo o pé no chão aqui, ó Eu não sei o que aconteceu, véi Meu cavalo tá aí por aí agora Ou ele tá nesse passo gigantesco Que tem um monte de malquê aqui Mano, gigante, gigante isso aqui Gigante Ou pegaram ele O cavalo fugiu, viado É certeza isso aí Então não fica apavorado Ou ele tá parando a floresta aqui É, ó Porque aqui a gente tá em outro sítio, né? Não, aqui é Renato Aqui é Renato Aqui é tudo nosso É tudo Renato E agora? Eu chamo o Renato e falo Ei, eu tava com o meu cavalo ali Escapou o meu cavalo Você não empresta o drone? Sobe o drone Mas eu vou falar pra ele Tipo assim que a gente tava aqui no outro momento? Só fala que o cavalo tava em cima e o cavalo saiu Mas aí como que eu começo a contar uma mentira Sendo aquele negócio? Ah, viado Eu sabia que eu não tinha devido Ter ido pro acampamento, mano Você não tinha devido de cavalo, velho É Era só ter deixado o cavalo lá em cima, né? Leonardo Pereira rendou dois reais Pega, pega essas coisas, olha pra cima Eu vou ter que achar um cavalo, mano Vou ter que achar um cavalo, viado Sinceramente, Léo Não faço ideia Não tem como alguém tá passando o seu cavalo pela porteira Não tem foda aqui de a pé, né, velho Se você tá falando de a pé, não dá pra mostrar isso aí, não Mas eu vou catar Vou catar o cavalo de abaixo da minha cavala Não, beleza, velho Agora o de a pé é muito grande o cavalozinho Não, o de a pé é impossível, mano Voltar lá Ah, viado Pelo amor de Deus, mano Deixa o cavalo aqui, velho Mano, não acredito que a gente vai embora sem cavalo, viado Só com as coisas na mão Imagina você tá com medo do bagulho sozinho de noite E toda o cavalo de noite num cheque Deixa o seu like aí, viu, molecada Vamos pros 3 mil likes aí agora, ó, cabeção Imagina se ele vier aquele treca andando pra lá e pra cá Ficou assustado, né Ele tem força Mano, eu acho que meu cavalo escapou, velho Tomara que aquele demônio lá daquele bicho não tenha pegado ele É, às vezes ele voltou, né Às vezes ele voltou Mano, vamos lá Às vezes meu cavalo voltou O cavalo é muito inteligente O cavalo, quando você sai com ele É, ele anda normal, mas na hora de voltar ele sempre volta correndo Por quê? Porque ele sai... É, virou Red Dead Redemption Tá no jogo errado aí, meu parceiro Carol Bru mandou um membro Obrigado, viu, Carolzinha Obrigado demais, viu Quem ganhou foi o... Higson Natan Onde que é a casa dele, onde que ele fica, onde que ele come Então, normalmente, o cavalo volta Mano, tomara que meu cavalo tenha voltado É, igual do jogo Vamos Estamos muito longe, mas eu acho que eu vou encontrar ele lá Rapaziada, chegamos aqui já Vou ver se meu cavalo tá ali É, não Então, seu cavalo, velho Você viu meu cavalo na hora que você pegou seu? Não que não Sério? O cavalo tava aqui embaixo Meu cavalo tá ficando lá em cima Oi, meu cavalo Mano, meu cavalo não tá aqui, velho Juro Eu tava andando Deixei meu cavalo ali, ó Meu cavalo fugiu Eu pensei que ele tinha voltado pra cá Olha aqui Ó Ele fugiu, né Mas ele tirou tudo Tirou, ele arrebentou o freio Olha aqui, né Ó, arrebentou o freio Ele tirou a ferradura Ele tirou o freio e a ferradura? Mas o cavalo é um gênio Batei ele, então, Léo Sério? Será que o bicho ficou amarrado no freio? Não, ele não ficou amarrado no freio Eu amarei no cabreço Mas ele tava com o freio Porque eu só deixei um pouquinho Já ia voltar Na hora que eu voltei Ele já se sumiu Basado Você perdeu o cavalo Você tá atrás dele? Sério? Você pode... Mano, eu tenho certeza Esse cavalo é um monstro sagrado? Nesse... Nesse é o que aqui, ó Então, eu acho que ele deve ter roubado Porque... De demônio lá Mano, cadê meu cavalo, velho? Eu gostei do cavalo, mano Gostava Porque o cavalo, tipo, é tudo pra mim, tá ligado? Tipo, ele não é só... Então você perdeu tudo O cavalo, ele ia ver É meu casco de bola, tá ligado? É meu cavalo, mano É a mesma coisa se o cavalo sumir, tá ligado? Você não gosta de sumir dele? O boto tinha sumido? Hã? O boto tinha sumido, né? O dele? Não encontraram ainda Não, o do boto sumiu Eu acho que deve ter encontrado já É que é grande sim, velho É muito grande Só que eu acho que ele deve ter escapado, né? Ele arrebentou tudo Ele tava muito nervoso Com aquele cavalo nessa noite Ele começava a cavar o chão E aí a ferradura Acho que até soltou Ah, é? Não? Acho que é por alguma coisa, né? Vai atrás dele então, velho Sem dinheiro mesmo Vou, mano Vou agora O Renan não tá nem aí pra ajudar, né? Não, vai lá, vai lá atrás dele Vai, vai, vai Ô, rapaziada Já peguei aqui o cavalo do Renan Vem Vem, 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 vem Rapaziada Vocês não me amam cavalo não, né? Não Mesmo? Não Mano, eu perdi meu cavalo ali Essa madrugada, velho Aham Oi Salve, Aruanda Salve pra Ataguai SP Ataguai SP Tamo junto, meu amor Um beijo pra vocês, mano Eita Opa Pera, segura, segura Fora, Jardim Calma, calma Mano Tô vendo se eu tô achando meu cavalo, rapaziada Ó, ele deve tá Mano, eu vou ter que rodear isso aqui tudo Meu detalhe é morto uma hora dessa Shhh Pera, pera Pera, pera Ó Seguinte Meu cavalo Deve tá ao redor dessa cerca Tá Então o que que eu vou fazer? Vai lá Vou bater a cerca Vou rodear ela inteira Mano, eu vou andar fazendo inteira dentro desse quadrado, tá ligado? Vai Dentro desse ao que aqui? Vai E mano, se ele não tiver aqui é porque ele foi roubado E se ele tiver aqui ele só se escapou, tá ligado? Se escapou Então, vamos procurar, vamos até o final ali Vamos descer, vamos rodear tudo isso aqui E eu vou encontrar meu cavalo, mano O neto já trouxe uma corda aqui Pra quando eu achar ele eu trazer puxando, entendeu? Eu vou devagarzinho Porque aqui esse passo ele não é muito reto, tá ligado? Tomar cuidado com o cavalo do Renan também nessas descidas Pode descer, pode? Isso Pra ver se a gente não pega um buraco Se pegar um buraco, mano Machuca a pata do cavalo Se quebrar É um perigo Então vamos bem devagarzinho aqui nesse passo Porque nem eu e nem o cavalo do Renan conhecem Espírito Vai Ele vai responder Espírito Ele sabe assoviar sem as mãos? Ó rapaziada É bem aqui Que é o esconderijo do Bruno No acampamento Do Bruno Foi aqui que aconteceu Achou Já termina o cercado, tá ligado? Então Vamos pra lá Arroba A introdução online mandou dois reais Vai lá Se usasse o drone Iria achar mais rápido É, mano Eu não entendi essa parada de ir com o cavalo, mano Vai pro drone O drone acha muito rápido Eu acho que ele não teria Vamos ver Se ele vai Eu acho que os cavalos não teriam coragem de entrar pra dentro dessa mata aqui Vamos ver Aí, ó Ó, não tem muito espaço pra cavalo aqui, tá ligado? Vamos pra cá, ó Ó Vai Pode ir, bebê Não vai Opa, aqui, ó Pode descer, pode descer Isso Aí, ó Aqui já é o final da cerca Aqui Mano, ele não passou pra cá, ó Pra essa mata Vamos seguindo aqui, rapaziada Vai Vamos pegar essa telhinha aqui, ó Vai Vai Bora Eita porra O exemplo que fez o Pix De três reais Salve, Luiz Salve, Alinho Como você tá, neguinho Tem vídeo do Muka Que ele praga pra cá Do Muka Rapaziada Mas não tô achando meu cavalo E o drone Já tamo aqui quase no final Tá ligado? Ali, ó É, Leonardo Você não perde a cabeça também, né? Porque E esse aqui Desce, desce, desce Isso, bebezão Pra ir da cabeça Porque não quer, velho Mano, do céu Eu não tô achando, velho Meu cavalo sumiu mesmo Pelo amor de Deus, velho Mano, se ele tivesse fugido Ele estaria por aqui, ó Aqui é o final da cerca também Mano, já não sei o que eu faço, rapaziada Andei tudo Era pra tá aqui Não tinha outro lugar pra tá, tá ligado? Não tinha Era pra tá aqui Não tá Mano, tipo Salve, JV Ele, tipo, desapareceu de verdade Ele tá por aí Salve pra você, meu puta Dentro da mata ele não tá Eu tenho certeza Obrigado demais pelo donate, meu amor Porque a gente foi por dentro aqui, ó E já dá aqui na grade Aqui, mano É um espaço muito aberto Eu conseguiria ver um cavalo gigante Tá ligado? Meu cavalo tem mais de 2 metros de altura Eu sei Ele é enorme, enorme, enorme E não tá aqui Mano Fui até lá em cima Ele não tá, mano Eu rodeei tudo isso aqui Ele não tá Mano, ele estourou assim Ele vazou De medo, tá ligado? Ou Alguém pegou Foi o Thiago que pegou? Pegou ele Ou essa madrugada alguém pegou ele? Cadê os vídeos do Thiago? Espírito Edmardo Santos mandou 2 reais Oi Vídeo da Irene Mas vai ver Deixa o like aí Deixa o like, meu querido Pô 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 A cerca aberta aqui Era pra tudo Isso aqui tá fechado Então ele pode fazer tudo Aqui é muito grande, rapaziada Aqui Vocês não tem ideia, mano É muito grande Aqui é tipo toda a fazenda Tá ligado? Fala, Leo Não Tomar uma aguinha? Tomar uma aguinha, viu? Boa Tomar uma aguinha, toma Rapaz do céu Agora já era, mano Aqui nem adianta pro Trato Cavalo apagada Porque esse aqui, ó Era que desce Tamo junto, Julião Tudo isso aqui, tudo Tudo, 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 ali, junta tudo Tomando água de canudinho, é? Ô, boi Agora já era Rapaz, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o drone do Renato E vou procurar de drone, mano Porque não tem como É que não dá Tipo, se eu for com o cavalo até lá na frente Lá na frente, então, e voltar Vai levar mais de duas horas, tá ligado? E aí eu nem sei se o cavalo tá pra lá E eu não sei nem se eu vou achar Porque ali é muito grande Então eu prefiro de drone Rapidinho Eu pensei que ele ia tá aqui Porque eu peguei até a corda E pra trazer o cavalo de volta pra casa, tá ligado? Vamos agora já Davi, obrigado pelos três meses, meu amor Vamos embora? Mano, não acredito, véi Que tá Mano, muito, muito ali Quem deixou essa porteira aberta, véi? Quem? Não achei, mano Não Alguém deixou aquela porteira aberta lá pra cima, mano É, dá pra perceber que o pessoal tá muito querendo ajudar o Léo, né Os três tá sentado O cavalo sumiu, mas os três tá sentado ali Com ajuda que Deus me livre Com desespero Com um pra outro, véi Tá louco? Cara, aquele cavalo, mano Não acha igual, não Vem cá, vem O que é isso que tem que ser? Vem Ô, boto, é sério, boto Não é nem pelo valor É o meu cavalo, mano É o sentimento que eu tenho por ele, tá ligado? Ei, Jorninha Ele tava nesse piquete aqui, ó A gente tava ali Tá testado Obrigado pelo convite, meu irmão Tamo junto Ah, você vai usar? Ah, então beleza, então Ô, agradece o Renan lá pra mim, tá? Valeu, mano Ficava lindo Lindo Ele tomou água já, tá? Renato 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 Você tá trabalhando de uma maneira Que, meu Deus do céu Olha esse cara trabalhando Isso aqui pra quem não sabe Ele tá tomando banho de sol Ele tá tomando banho de sol de manhã Mas inteiro com roupa E cara, eu deixei naquele piquete ali Só que eu acho que o Thiago Na hora que ele fez aquela piada com os boi ali Ele deixou aquele Aquela aberto, sabe? É, ele foi pra floresta Ele foi pra lá Você não vai reforçar o cavalo Não, é por isso que eu quero o drone Eu já fui, mano De manhã inteira Não, não É sério Tá o drone também que eu levanto Eu vou atrás Você vai atrás? Porque de cavalo não dá, mano É muito grande o sítio É o outro também Que tá numa vontade De ajudar o Leonardo A recuperar o cavalo Ajuda eu Tá bom Por favor Traz o drone lá Tá aqui, véi É pobre o meu João Matheus É verdade, né? O Boto viu a cerca aberta E não fechou O Léo passou pela seca E também não fechou Salve, Thiago Tem um minuto nessa casa Ai, piada Que chapéu duro Vamos, vamos, vamos Por favor O Gui, por um acaso Você não chamou o cavalo, não? Cavalo? Meu cavalo sumiu Eu já sei até onde ele tá Por quê? Os cavalos realmente fogem Vai pra um lugar só Só que ele tá na mata Aí você se ferrou Vem comigo, ó Geralmente vai ficar aqui, ó Se o piquete tá aberto E não consegue pôr outra fazenda, né? Viu que o sol é bom, mas no tempo é ruim, né? Tipo assim, nesse piquete aqui de baixo Eu já procurei O que que é piquete? Piquete pra mim é... É o ex-zagueiro lá do Barcelona O Gerard Piquet Ele vai ficar lá no escanto, né? Aí rapaziada, tá vendo como o de drone é muito mais rápido do que o de cavalo? Eu ia andar por tudo isso aí, ó Dura as sombras aqui, tá vendo? Se ele tiver aí na sala não dá pra ver Se ficar dentro aí é difícil ver É que eu ia procurar de cavalo, mano Só que de cavalo não tava rendendo, entendeu? Eu perdi minha mãe inteira procurando ele e eu não achei Perdeu tua mãe? É que eu ia procurar de cavalo, mano Só que de cavalo não tava rendendo, entendeu? Eu perdi minha mãe inteira procurando ele e eu não achei Amanhã Achei Sabe que não tá aqui na plantação, que não? Se ele tiver aí, você tá fudido Mano, ele pode sair em qualquer lugar Eu acho que o Thiago que deixou aquele piquete ali aberto Aquele portão Tá vendo esses abertos aqui, ó? Esse que é cavalo que passou Ô louco, mas o cavalo é um dinossauro? Só aí parece uma pegada de um tiranossauro Rex Tá vendo? Sim Agora só a gente... Olha o tanto, mano Nossa, Renato Pode ser cavalo que entrou aí Mas será que ele desce até aí? Pode ser que ele tá aqui no meio comendo um rocana Olha aí, olha aí, tá vendo? Como tá deitado? Sim Caramba, mano, tá aí Arrebentado Olha isso, como tá tudo deitado Não, é, eu tô vendo, ó Quatro, cinco, cinco dedos Cinco dedos Aham É um tiranossauro Rex, ó Foi, foi, foi tudo aí Foi alienígena Piado, olha aqui Alienígena, né? Foi seu cavalo que fez isso Aliás, não tem como, Renato Vai ficar caro, hein? Mano, ele tá desaparecido, vai quanto tempo? É só essa madrugada toda É, é o suficiente Cavalo não dorme Ele não pode comer, né? Vai feia cana É, ele adora Renato tá morto de preguiça Ah, se fosse só ele, mano Metade dessa fazenda aí Tá morto de preguiça Renato Renato Achei, achei, achei ele Fala, Brian Ah, abençoa Lá, bobo e branco, lá Salve para Curitiba Salve para Curitiba É ele ali? É É ali? É Do lado da cana? Aqui, aqui, aqui Ah, não, é uma árvore Vou guardar Não, Renato Não vou cavar não, Zé Que isso? Ah, é o sol É o sol Renato, mano Tá muito longe o drone Volta pra cá Eu acho que ele não chegou até aí, não Não, mas você ajuda da maneira errada Ignorante Ah, não, é Não, mas o cavalo sumiu, viado Não vai estar aí em cima das árvores, cê mancada Meu cavalo não é macaco Ah, desse viado, então Isso, mostra Porque o cavalo gosta das canas, velho De galinha e rodeando pra comer, ligado Entendi Então, a chance dele estar aqui, ó Também, nesse passo de cima Nossa, seu drone é bom, hein, mano Isso é louco, né Seu drone é muito bom, mano O meu também era legal Ele tá por aqui, então, né, ó E ele é grande, ele é fácil de ver Ele tem dois metros Ah, mas não é o drone, mano Não, se ele estivesse aqui no meio do passo Ele não estaria mostrando já? Ah, ó o tamanho dos bichos ali Isso, ó lá, achei Não, não, não Será que ele tá no meio das vacas? Acho que deve estar, hein Durante como ele vai dispensar uma vaca Cadê seu cavalo, mano? Ô louco, o cavalo do Léo é gigante E ele é branco Tô louco, meu cavalo Não é isso aqui? Não é esse aqui? É compridão Mano, a fazenda é muito grande, mano Olha lá, é ele lá, né Olha lá, achei Ali, 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 ó A chama Olha lá, olha lá, olha lá A chama É ele mesmo? Aê, carai É ele mesmo, certeza? Aham Olha ele aí Olha ele aí, ó Olha ele aí É uma vaca? É uma vaca branca? É uma vaca branca frita Carai, igualzinho seu cavalo, mano Nossa, você viu que era, velho Ó, nem sabia que tinha essa vaca aqui Foi ela, tipo, o que é isso? Caralho, o que que era, mano? O óculos Então deve estar no passo A de cima, Léo Ô, vai bater! Ninguém tá brincando não, né? É, não tem que ir com o cavalo Ó, dura aquela mata Quando ele entra pra mata O mestre tá roubado, velho Quando ele entra pra essa mata aqui, tá ligado? O do boto Mano, mas quem que vai entrar numa fazenda pra roubar os cavalos? Que isso, Gia? Eu que encontro Só pode ser o palhaço Na sombra, né? Tá vendo, né? Dei não dá pra ver, né? Tá meio que contra o sol Léo, só faz uma compra, né? Um drone O Marteg pra colocar no cavalo É, o Léo tem drone, eu acho Mano, pequenininho Esse drone aqui é assim Ah, esse aí é o Pica Esse aí, ele dá zoom, faz tudo É, Léo, tá difícil de deixar tudo É, ele entra pra essa mata aqui, mano Aí ele esquece Mas também, pra que tem uma fazenda desse tamanho? Que eu quero Que eu sou rico Você não cuida do teu cavalo? A culpa não é minha Olha aí Não acha nada aqui Ele volta sozinho? Olha o Tiago Pelo amor de Deus, viu? Tá aberto Você deixou o Piquete ali aberto Na hora que você foi falar com o banco Vé, você vai falar com o Tiago Eu deixou Posso falar Porque, ó A gente ficou ali Ah, deixou o que aberto? O Piquete ali Que Piquete? Que Piquete? Mano, portão A gente deixou ali o cavalo lá Fez aquele rolê lá de noite Com o cavalo E sumiu, viado Era pra ele estar aqui embaixo Ué, azar o seu Mas aí você deixou o Piquete Próxima vez você pega E amarra o cavalo direito O outro dia é aberto Já faz tempo que tá aberto Aquele Piquete ali Não tá bom Fui eu Fui eu Então tá bom Pode dar uma dica? Tá vendo essa cerca aqui, ó? Agora sim A cerca aqui, ó Que é essa cerca aqui, ó De idade homem Pode descer nela Ela entra numa mata Ele vai estar lá dele Me acha Não vou Ué, já desce aí, então Aqui, ó Segue a cerca E só entra na mata É onde, mano Onde meus cavalos ficam Onde o Bruno fica Eles entram ali Não sei qual motivo Eles entram ali É a entrada da floresta Pode ir lá Que ele vai estar lá É o que separou o Piquete de baixo Que é do credo e do de cima Isso Segue reto ali Pra lá de dentro Vai, Luiz Deixa o like aí, viu, Luiz Deixa o like Fica pra lá Fica pra lá Pode ir Não tá no espaço Será? Não tá no espaço Pode ir Pode ir Nada ainda Desde aquela hora Não apareceu, mano O pessoal tá quente, mano Mano Tem que pegar outro cavalo Pra na ir atrás agora Rapaziada Igual o Renato falou Pega o... Por que que não vai com o... Com o quadriciclo do Thiago? É muito mais rápido O cavalo do Boto Foi encontrado ali Embaixo das árvores É uma florestinha Que tem ali Ele falou que os cavalos Gostam de ir pra lá Tá ligado? Então A gente desceu aqui o drone Trocou a bateria O Gabi está aqui, ó Na pilotagem do drone A gente vai procurar E a gente vai procurar Mais o cavalo de drone Porque não compensa Realmente procurar de cavalo De cavalo eu perdi a manhã inteira É muito trabalho Pra pouco resultado, né? Isso Agora de drone, mano Dá pra ver certinho Ó, cês tão vendo? Já chega no zoom Fazer um pente fininho então, né? Faz pente fininho O Renato não foi nas árvores Nas árvores Ah, uê Vamos lá, Gui Mexa, abaixa A certinho Ué, é macaco? Opa Desce isso Mas não é aí Acho que aqui não vai estar mesmo, não Não Mas vai mais perto das árvores Porque se ele estiver na sombra Não dá pra ver Aí tem cerca, né, ó Tem Então ele não passou daí Mano do céu Parece até uma imagem cinematográfica, né, mano? Mano, é muito grande esse sítio, velho Fazenda, né? Só se a gente vai descer mais um pouquinho aqui Meu pai de cima Acho que ele não tá não Ele não vai passar as árvores lá Ele vai ficar no meio, acho É, tipo, ele não entra pra dentro da selva, né? Aqui, 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 ó Ó o bicho aqui, ó Ó o bicho aqui Achamos, achamos Tipo na sombra Ali, porra! Nada, nada, nada Vai Abaixa a mão um pouquinho, Drano Ó Mano, se tiver algum cavalo aqui vai dar pra ver E aí, mas tá aqui, faz tempo, Zeca Mano, Zeca Ó lá, 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 lá Achou Olha lá, mano Ele tá passando ali, rapaziada Olha que desgramado Olha lá, 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 lá E o bicho tá alando Achou, amor Uou Achou E o cavalo tá lá daquele jeito, né? O cavalo tá andando aí E tá só cantando a música, tá ligado? Yeah, I'm gonna chase my horse Achou, rapaziada Mano, onde que ele tá? Tá pra lá, lá Ó, Renato, tá onde que falou? Mano, eu vou tirar Nossa, tá lá na mata, mano Lá longe Mano, eu vou buscar ele, rapaziada Eu vou Achou? 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 Tava lá pra lá Valeu, mano Vem pra sair do velho Vamos lá buscar Rapaziada, vou buscar ele agora Vou pegar o cavalo Não perde a gente do em vista Você vai pegar um outro cavalo E vai com o cavalo É mais fácil ir a pé É mais fácil ir a pé Bebe, bebe, bebe Ah, I'll be right back I can't see you just one more time Uh, I'll be right back Hey, tá? I'll be right back Bye Obrigado.